E é na Casa Grande Decorações que você vai comprar o móvel que tá faltando aí na sua casa, sempre em promoção, com móveis de qualidade pra você. Eu já começo mostrando um conjunto estofado em 3 e 2 lugares, esse é mola, confortável, olha a espessura do assento, todas essas almofadinhas aí, é presente pra você, tem várias opções em cores, venha escolher, saindo 6 parcelas de 235 reais, gente, é mola, é conforto, dura mesmo. Agora, sala de jantar pra receber os amigos no inverno, comer um fundi, uma pizza, que tal essa sala de jantar, olha essa mesa triangular, olha só o detalhe das cadeiras, são 6 cadeiras, embui, alumínio, uma graça, essa sala de jantar, saindo 6 parcelas de 353 reais, essa é a triangular, agora vamos caminhando que tem mais ofertas aqui, o andar superior é a ponta de estoque da Casa Grande Decorações, com móveis de até 50% de desconto, com até 50% de desconto, você compra aqui sim no andar superior. Agora, aqui embaixo, a gente mostra mais uma sala de jantar, essa triangular também embuia, olha o detalhe da base, essa tá muito barata, gente, 6 parcelas de 189 reais, não tem desculpa e dá pra levar sim, são 6 cadeiras. E pra encerrar, um conjunto estofado em 3 e 2 lugares, opções em cores, também por 6 parcelinhas de 235 reais. E você que tem um móvel antigo, que você gosta muito, pertenceu a um parente, e você gostaria de fazer pátina, pode vir, pode trazer, que eles fazem pra você com preço excelente. De segunda a sábado, das 9h30 às 19h, Rua da Moca, 2486, aqui na Moca, estacionamento na loja, telefone 6694-9466. Você não pode perder a super promoção da Casa Grande Decorações.